Boa noite amigos microempreendedores e individuais de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda. E hoje a gente vai ensinar como alterar o endereço da sua empresa. Uma dica super rápida e que eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda. Vamos lá acessar meu site. Renda.net O link vai estar na descrição do vídeo. A gente vai vir aqui em legalizar a empresa, inscrição como MEI. Vou enrolar até o final dessa página. Vou estar acessando aqui o link. Hoje a gente vai trabalhar com esse link aqui para acessar o roteiro de alteração. A gente vai dar um clique. Vai ser direcionado aqui para o portal do empreendedor na página de alteração de dados cadastrais. Aí, antes de você estar alterando os dados cadastrais, é preciso que você gere o código de acesso. Para gerar esse código, eu não vou entrar em detalhes, porque nesse momento aí você vai estar vendo aí na sua tela um link para você estar acessando a videoaula que ensina como gerar esse código. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link, pausar essa videoaula, clicar nesse link, você será redirecionado para a videoaula que eu ensino gerar o código. E, após você gerar o seu código e anotar ele no bloco de notas do computador ou qualquer outro lugar, você vai retornar e dar continuidade nessa videoaula de agora. Beleza? Então, a gente vai partir para o próximo passo, que é acessar a página de alteração de dados cadastrais. Vai te pedir CNPJ, CPF e o código de acesso do símbolo nacional que a gente acabou de mencionar. No meu caso aqui, eu tenho tudo aqui já. Vou digitar aqui primeiro o código de acesso, depois eu vou digitar o CPF do titular da empresa. Por último, vou digitar aqui o CNPJ. Feito isso, editou o CNPJ, CPF e o código de acesso que você gerou, aprendeu a gerar assistindo a videoaula que eu mencionei, você vai clicar em prosseguir. Após carregar a página, vocês vão ver que as informações da sua empresa, a primeira quadrinho aqui não tem como ser alterada, porque... CNPJ, nome da pessoa, nome da pessoa, nome do empresarial, essas coisas não são alteradas, essas informações. A gente quer alterar o endereço, então a gente vai rolar para baixo aqui, vai passar a identificação, atividades e aqui endereço comercial. Para alterar as informações abaixo, clique aqui. Pronto, clicou, vai te pedir o CEP, você vai digitar o CEP aí seu e vai alterar o endereço comercial, que no caso é o endereço da sua empresa. Se você quiser alterar o endereço residencial, você vai clicar aqui. Para alterar as informações abaixo, clique aqui. Esse é o endereço residencial. Beleza, gente? No final, você vai ter que declarar aqui, clicar, marcar esses quadrinhos, declarando aqui. Declaração de desimpedimento e clicar em continuar. Beleza, gente? Aqui quem falou foi Marlon, mais uma videoaula do canal Tenha Renda. Agradeço pela audiência de vocês e desejo a todos bons negócios e bom trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri